Olá gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa mais uma vez aqui com vocês. Todo mundo já está sabendo se o seu negócio é arte, cultura, trabalhados de forma séria e profissional, esse aqui é o seu canal. Não esquecer, por favor, de fazer a sua inscrição, ativar as notificações e depois que assistir, deixar um belo comentário, uma sugestão. Enfim, a casa é nossa, fique à vontade. Todo mundo sabe que o Deus do amor se chama... Isso mesmo, Rudá. Como você não sabia, pensou em Eros, ou Cupido, são a mesma coisa, um nome grego e um nome latino, mas a mitologia indígena também tinha e tem um Deus do amor. Ele se chama Rudá. O Couto de Magalhães, eu vou deixar as referências utilizadas para esse vídeo todinhas na descrição do vídeo, tá gente? Se vocês quiserem conferir depois, é só recorrer aos livros. Nada substitui livro, gente, por favor. Pois bem, o Couto de Magalhães apresenta uma tríade, né? De grandes deuses dessa mitologia indígena são o Sol, que é Guaraci, a Lua, que é Yassi. O Sol seria uma espécie de Deus associado ao reino animal, a Lua, Yassi, seria associada ao reino vegetal, e um terceiro Deus é justamente Rudá, que está associado ao amor. Outra fonte que trata desse mesmo Deus é o Osvaldorico. Óbvio, né? Deus do amor se incumbe de quê? De perpetuar a espécie. Ele estaria associado à reprodução. E o Raimundo Moraes reforça esse papel também da associação entre Rudá e a reprodução. Portanto, esse amor de que trata Rudá não é um amor qualquer, né? Não é um amor de pai para filho, é um amor realmente erotizante. Como é que a tradição descreve esse Deus? Isso está no Couto de Magalhães também, que é uma fonte básica, viu, gente? Ele descreve o Rudá como um guerreiro, que reside, sabem onde? Exatamente no que está aqui atrás de mim, nas nuvens. E ele cria o amor no coração dos homens, a ponto de despertar a saudade e fazê-los voltar para casa. Vamos imaginar que na cultura indígena o homem é nômade, né? Então ele sai para caçar, para guerrear, e Rudá é o responsável por lançar no coração desse guerreiro a saudade para que ele retorne para o seu lar. Bonita história, né, gente? O Couto de Magalhães, que é referência básica para esse vídeo, né? Apresenta uma espécie de evocação a Rudá. Diz o seguinte, Ó Rudá, tu que estás no céu e que amas a chuva, tu que estás nos céus, faze com que ele... Aí dá o nome do amante, né? Do amado. Por mais mulheres que tenha, as haste todas feias, faze com que ele se lembre de mim esta tarde, quando o sol se esconder no ocidente. Essa é uma oração que deve ser proferida por uma mulher, né? Sempre o amante, o amado está distante, e a mulher que profere, entre aspas, a oração. O Couto de Magalhães diz ainda, gente, que Rudá tem dois assistentes, né? Outros deuses, chamados Kairé e Katiti, que representam duas fases da lua. A lua cheia e a lua nova. E os dois teriam a mesma função, que é de despertar a saudade. O Magalhães, gente, ainda dá uma informação bem interessante, pitoresca até, de que Rudá seria portador de uma serpente, que teria a propriedade de reconhecer as moças virgens. E, durante o culto a esse deus, Rudá receberia os presentes levados pelas mulheres de fato virgens, e aquelas que tivessem cometido um mau passo seriam devoradas pela serpente de Rudá. Gente, essas são as informações preciosas a respeito desse deus, o deus do amor, na mitologia indígena, Rudá. São poucas informações, mas, como eu disse, são preciosas e o caracterizam bem. Se você gostou do vídeo, não esquecer, por favor, de fazer a inscrição no canal, ativar as notificações, recomendar para os amigos. Esse canal aqui tem crescido justamente por conta desse impulsionamento orgânico, né? As pessoas que se inscrevem aqui e gostam do conteúdo indicam para outras pessoas e, assim, a gente vai crescendo devagar, de modo sério, de modo seguro, sem intervenção de robôs ou coisa do tipo. Estou muito feliz com o resultado. Reforço o convite para que vocês convidem outras pessoas para se agregarem aqui ao nosso trabalho. Grande abraço, gente. Até a próxima. E já sabe, se estiver morrendo de saudade do amado que está distante, é só apelar, gente. Faz a oração de Rudá e ele volta rapidamente. Grande abraço. Até a próxima. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Obrigado.